Quer comprar moedas baratas para o seu Ultimate Team? Agora o canal é parceiro da SCGold. Além de um ótimo preço, você pode receber suas coins pelo método seguro de transferência. Utilize o cupom BRUTE para 5% de desconto e de quebra você ajuda o canal. Links todos na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar de Real Madrid em Pro Evolution Soccer 2021. Será que é possível? Será que a Konami está investindo muito no Clube Merengue e pode tirar algumas coisas do FIFA? Isso e outras coisas no vídeo de hoje. Bom, vamos falar aqui do que a gente tem certeza primeiramente. A parceria entre EA Sports e Real Madrid chegou ao final. E chegou ao final com ambas as partes concordando. Nem EA Sports nem Real Madrid quiseram continuar essa parceria que dava direito da EA Sports a utilizar muitas coisas do Clube Merengue. Utilizar a camisa, utilizar os jogadores, utilizar o Real Madrid como material de publicidade para muitas coisas além do jogo. Capinha, materiais de divulgação, colocar as equipes do Real Madrid no site da EA Sports. As coisas que vão além do jogo, além da gameplay. E a gente sabe que a EA tinha essa parceria com o Real Madrid. Não foi renovada essa parceria. Ambas as partes não quiseram. Nem EA, nem Real Madrid. E agora é a chance da Konami entrar. Sim, a Konami tem muita chance de entrar e conseguir essa parceria. Conseguir nem que seja a licença do Real Madrid em PES 2021. Eu acho que essa licença, ela se faz necessária por dois motivos. Primeiro, o PES há bastante tempo vem com uma licença do Barcelona. É só Barcelona, Barcelona, Barcelona. Algumas pessoas até falam que PES é um jogo temático do Barcelona. Porque tem muitos legendes do Barcelona. Tem capinha do Barcelona. Embora nós tenhamos no 2020 a capinha com os quatro grandes diferenciados aí. Real Madrid, Real Madrid nada. Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e tem outra equipe que eu estou esquecendo. Mas enfim, é uma capinha mais diferenciada do Pro Evolution Soccer. Mas por muito tempo é só Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. E sinceramente eu acho que a Konami faria um grande investimento fazendo uma parceria com o Real Madrid. Quem sabe uma parceria premium. E aí, caso a Konami fizesse essa parceria premium, seria ruim para a EA Esportes. A gente sabe que a Konami tem parceria premium com o Bayern. Tem parceria premium com o Barcelona. Tem parceria premium com a Juventus. E todas essas equipes não têm seus estádios no FIFA. Se a EA Esportes, perdão, se a Konami fizesse essa parceria premium com a equipe do Real Madrid, menos um estádio no FIFA, menos o Santiago Bernabéu. Eu não estou muito por dentro dessa questão de estádios na La Liga. Como que faz para negociar? Se a Konami, conseguindo a parceria premium, poderia tirar o Bernabéu do FIFA. Eu acredito que sim. Eu acredito que existe essa possibilidade por tudo que eu já vi no mundo dos games. E a Konami, a gente sabe que ela está brigando, que ela está dando troco, vamos dizer assim, na EA Esportes, nessa questão de concorrência. Para quem não sabe, a EA Esportes já tirou no passado o Bayern, a EA Esportes já tirou no passado a Juventus, já tirou da Konami. E agora a Konami está querendo dar o troco. Está pegando estádio, está pegando o que pode. Vale lembrar que a Juventus no FIFA 21 será genérica, será a Piemonte Cáutio de novo. O Bayern de Munique não terá o seu estádio no FIFA 21. Então a Konami está dando o troco e está entrando, como a gente diz, com os dois pés na porta. Então isso é mais um indício de que a Konami pode ir atrás do Real Madrid e conseguir, quem sabe, o scan dos jogadores da mesma forma que fez com o Flamengo, que fez com o Real Madrid, que fez com o Juventus, que fez com o Bayern de Munique. Pode ser que nós tenhamos os jogadores do Real Madrid muito realistas no PES 2021. E também pode ser que a Konami faça essa parceria premium. Eu acredito que isso pode acontecer sim. Porém, vale lembrar que a Konami já gasta muito com alguns clubes, principalmente clubes brasileiros. Gasta bastante dinheiro com essas parcerias, gasta muito dinheiro com o Barcelona, gastou muito dinheiro com a Juventus. Será que a Konami teria mais dinheiro para gastar ainda com o Real Madrid? Talvez fosse mais confortável para a Konami conseguir só apenas a licença do clube. Um fato que o pessoal nas redes sociais está apontando que essa licença é quase certa do Real Madrid para a Konami é a questão dos legendes do Real Madrid. A Konami no PES 2020, no game atual, já conta com legendes, tipo o Iker Casillas, né? E outros jogadores já são legendes no PES 2021. Jogadores que até há pouco tempo se aposentaram no PES 2020 já entraram como lendas. Então isso seria o indício de que a Konami está próxima de fazer um acerto com o Real Madrid. Eu torço para que sim, tenhamos o Real Madrid em PES em FIFA. E eu torço para que sim, a Konami consiga uma parceria bem bacana com a equipe Merengue. Pode ser que a Konami expanda essa parceria para uma parceria premium com o Real Madrid. E o FIFA perderia o estádio Santiago Bernabéu. De novo, isso é um rumor, tá pessoal? Não saiam por aí espalhando que isso é verdade. O que eu estou trazendo aqui é rumor, estou trabalhando alguns cenários que sim, são plausíveis. Eu não sou a favor, como vocês sabem aqui, o pessoal que me acompanha há mais tempo, eu não sou a favor de exclusividade, mas de fato a EA Sports entrou numa guerra e a Konami está dando o troco contra essa guerra. Está tirando os estádios que pode. Então, não adianta eu falar aqui para vocês, poxa pessoal, nossa que atitude sacana da Konami, poxa, querendo retirar as coisas do FIFA, sendo que o FIFA fez isso no passado. É fogo trocado, é chumbo trocado, né? E não tem herói nessa briga aí, nessa rixa de licenças. Enfim, vamos aguardar para ver o que acontece. Vamos ver se a Konami vai entrar com tudo para tentar tirar o Real Madrid do FIFA de alguma forma. Eu acho muito difícil de tirar a licença do Real Madrid, tipo, deixar o Real Madrid genérico, tá ligado? Isso eu acho muito improvável. Eu acho que até pela forma de licença da La Liga não tem como isso acontecer, mas, né? Vamos aguardar. A gente já viu, né? A EA Sports que antes se gabava de ter a Juventus, fez até trailer com a Juventus e pá. E depois, FIFA 18, se não me engano, teve trailer com a Juventus, Juventus sendo divulgada. Aí, no 19, seguiu a Juventus no FIFA 20 e Juventus Piemonte Cáutio. Sem estádio, sem uniforme, sem escudo original. Enfim, esse mundo de licenças aí dá reviravoltas. E para você não perder nada, fique ligado aqui no canal. Eu fui! Por apenas R$3,00, você pode se tornar membro do canal e participar do nosso grupo lá no WhatsApp. R$3,00, você pode se tornar membro do canal e participar do nosso grupo lá no WhatsApp.